Agora nós vamos falar sobre, ainda continuar a falar sobre saúde, sobre imunização contra a dengue aqui na capital, Aracaju. A vacinação teve início em maio, mas agora a pergunta é o seguinte, como é que estão os números? As pessoas, aquelas enquadradas no protocolo de vacina, foram se vacinar? Quem vai trazer as informações agora? Especialista em maionese caseira. Ah, Aline, tu gosta de maionese caseira, Aline? Eu tenho medo danado. Aline Aragão, diga aí, Aline. Eu sou do time dos medrosos, não sou muito chegada não, prefiro uma pimentinha, né, da maionese, prefiro a pimenta. Ô Fábio, olha, vamos falar então sobre a vacina. Você disse aí que a campanha aqui em Aracaju, a vacinação, a imunização contra a dengue começou em maio, perfeitamente. O município recebeu poucas doses, um lote com pouco mais de 9 mil doses, se não me engano. E até agora, apenas 70, pouco mais de 70%, né, buscou uma unidade da saúde para tomar essa vacina. Aqui comigo a Larissa Ribeiro, ela que é coordenadora de imunização da Secretaria Municipal da Saúde. A gente sabe a importância que é essa vacina, Larissa, e o povo não está indo se vacinar. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. É isso mesmo. A gente sabe que nós tivemos o início, né, dessa vacinação em maio e a gente esperava que finalizasse já na mesma semana. Porque a gente sabe que a gente tem um público em torno de 49 mil crianças nessa faixa etária de 10 a 14 anos. Infelizmente, não foi esse cenário que a gente percebeu nas unidades de saúde. É tanto que a gente iniciou com 8 unidades, depois ampliou para 16 e a gente percebeu que pela baixa procura a gente poderia estar fornecendo e se imunizando para as 45 unidades básicas de saúde, visando também ampliar e ver a maior possibilidade de tentar que os pais fossem até nossas unidades para poder administrar. A gente já está iniciando esse período de segunda dose, que no caso, as crianças que tomaram, crianças e adolescentes que tomaram no mês de maio, a partir do dia 2 de maio, elas estão aptas agora para tomar essa segunda dose. Então tem que observar no cartãozinho de vacina, porque a gente precisa ter esse prazo. No caso, é... É importantíssimo, é importante lembrar dessa segunda dose, porque a primeira só não garante a imunização. É preciso, então, você, pai, mãe, que levou a sua criança para tomar a vacina, dá uma olhadinha lá na caderneta de vacinação, qual é a data. A minha eu já sei que é amanhã, dia 8, e eu vou correr, viu, Fábio, para a Alice tomar lá a segunda dose dela, para não perder, porque a Aracaju não pode nem pedir novas doses enquanto não utilizar essas doses que chegaram. Isso, isso mesmo. O Ministério da Saúde foi muito enfático relacionado a isso, que a gente não pode estar solicitando novas doses se a gente não tiver com esse esquema iniciado. Então, infelizmente, a gente precisa completar essas 9.833 doses que a gente recebeu, o município de Aracaju, para a gente poder solicitar novas doses e a gente ter esse acesso para essa segunda dose também. Então, a gente só vai ter essa aplicação da primeira dose e vai dar acesso a essa segunda dose para as crianças e adolescentes que tomaram essa primeira dose. Então, presta atenção, você que já levou sua criança, seu adolescente, para tomar a primeira dose. Corre para não perder a segunda dose, até porque eu acredito que essa remessa que chegou agora, de 9 mil em maio, não foi para a segunda dose, foi só a primeira dose. Mas aí, como as pessoas não buscaram a vacinação e quem está no prazo de tomar a segunda dose vai tomar desse tantinho aí que está faltando. Então, acaba sendo pouco para aquelas que já tomaram a primeira e que querem agora a segunda. É isso, a gente não pode, como a gente sabe que a vacina é porta aberta, a gente não pode limitar, porque a gente já teve casos de pais também que tomaram na rede particular ou em outro estado e tiveram que tomar a segunda dose aqui no município de Aracaju, por estar residindo no município de Aracaju. Então, a gente não pode privar também de estar administrando essa vacina. A gente está aguardando pelo Estado, no caso do Ministério da Saúde, enviar para o Estado um novo lote e que a gente consiga estar enviando para as unidades para poder estar administrando essa segunda dose. Larissa, mesmo com essa ampliação para todas as unidades, a procura continuou baixa? Isso. É tanto que a gente fez uma estratégia também no mês de agosto, no mês de agosto não, no mês de junho, antes de finalizar as férias, iniciar as férias das escolas municipais e estaduais. A gente pegou as crianças e levou até as unidades de saúde para estar realizando essa aplicação. Mas a gente percebeu ainda muita resistência dos pais responsáveis de estar assinando o termo, autorizando que poderia estar administrando essa vacina. Aí agora a gente vai fazer um trabalho de sensibilização dos pais responsáveis para depois estar articulando essa questão da escola, estar levando para as unidades para estar realizando essa vacinação. Eu aproveito para chamar a atenção, viu, Fábio, aqui, porque só quem teve dengue, só quem perdeu um parente, um familiar por dengue, sabe a gravidade da doença, sabe a importância dessa vacina. Minha gente, a dengue é grave, a dengue mata. Então a vacina está aí de graça no posto de saúde perto da sua casa. Eu lembro, eu sempre gosto de reforçar, Larissa, eu lembro quando a vacina foi liberada pela Vigilância Sanitária, pela Anvisa, aqui no Brasil, a corrida para farmácias, para clínicas particulares, pagando aí 700 reais por uma dose. Na rede particular são três doses. Agora você tem a vacina de graça perto da sua casa, em duas doses, e não vai tomar. É um absurdo. É, e a gente percebeu, por exemplo, quando teve o aumento de casos de dengue, o aumento do agravamento, a gente percebeu que muitos pais responsáveis foram até as particulares. E aí, quando a gente tem disponível, nessa faixa atária de 10 a 14 anos, a gente percebe que não tem essa mesma procura, até porque a vacina é igual. Não existe distinção da particular para a vacinação do sistema único de saúde. Larissa, obrigada pelas informações e pela participação ao vivo com a gente no Balanço Geral, fazendo esse chamado aí, esse alerta, Fábio, para quem está nos assistindo. A gente está no inverno, daqui a pouco começa a primavera, aqueles períodos de sol, de tempos mais quentes, período ideal para a proliferação do mosquito. Então, olha, corre, imuniza, vacina a sua criança antes da dengue chegar na sua casa. Viu, Fábio? É o recado. Ok, Aline. Recado, recado dado. Recado dado e cabe à população ajudar. Tá? 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 Tá?